Aos católicos que insistem em conciliar maçonaria e fé católica. A igreja já condenou a maçonaria de forma oficial mais de 300 vezes e continua a ensinar que associar-se a uma loja maçônica é pecado grave. Ainda assim, muitos católicos teimam em tentar conciliar fé católica com a maçonaria. Por que isso acontece? Serge Abad Galardo, um ex-maçom francês, explica Entre a maçonaria e o demônio há uma relação, mas não é tão direta. A maioria dos maçons não percebe a influência do demônio nos rituais maçônicos. Eles pensam com a melhor das intenções que estão trabalhando pela felicidade da humanidade ou pelo progresso da humanidade. Não existe um culto abertamente ao diabo, mas o elogiam com palavras e devemos perceber o quanto é perigoso para um católico estar dentro de uma sociedade assim. Sergei foi um maçom durante 24 anos e chegou ao 14º grau de grão-mestre arquiteto. Ele é autor dos livros Por que deixei de ser maçom? E Eu servi a Lúcifer sem saber. Durante um ano e meio, Sergei buscou conciliar a maçonaria e o catolicismo, mas abriu os olhos e viu o quanto estava sendo ingênuo. Cada vez mais percebia que os maçons de alto grau faziam comentários anticatólicos. Notou também que havia um culto discreto e disfarçado, porém real, a satanás em seus ritos. Há ritos propriamente satânicos na maçonaria? Segundo Sergei, não. Mas, embora na maçonaria não existam ritos diretamente satânicos, estas cerimônias constituem uma ponta de entrada para o demônio. Grande parte dos maçons servem ao demônio sem saber, pelo desconhecimento do sentido oculto nas palavras sagradas e secretas dos mestres maçons. Como, por exemplo, Tubal Caim, traduzida como descendente direto de Caim. Na Bíblia, vemos que Caim foi inspirado pelo demônio a matar o seu irmão e é justamente ele que é o modelo para os mestres maçons revela a Sergir. O Jesus que é apresentado na maçonaria não é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas é só mais um guru, entre tantos que já existiram. Somente isso já é uma gravíssima heresia que nenhum católico sincero poderia tolerar. Sergei explica, a maçonaria afasta de Cristo. Porque, embora fala-se sobre Jesus Cristo no 18º grau dos altos graus maçônicos, não há nada a ver com Jesus Cristo da Igreja Católica, pois o mencionam como um sábio ou filósofo qualquer. Existem maçons que vão ainda mais longe nesta blasfêmia, pois excluem a divindade a Cristo e dizem que ele foi o primeiro maçom, um homem iniciado. A maçonaria é uma sociedade secreta que, desde a sua origem, ambiciona o poder político, cultural e econômico. Muito mais do que um clube esotérico masculino, é um movimento filosófico que trabalha para que a visão do mundo iluminista se imponha na sociedade, e isso necessariamente requer a destruição dos valores cristãos. Infelizmente, há maçons, inclusive, infiltrados em altos cargos na igreja. Os maçons fazem parte da elite oculta que está por trás do avanço de leis que descriminalizam o aborto, a eutanásia e promovem a ideologia de gênero. É possível que, em algumas lojas maçônicas, o espírito anticatólico não seja tão explícito, e assim não promovem nenhuma conspiração contra o cristianismo. Entretanto, em todas as lojas maçônicas se pregam ideias iluministas, que são frontalmente anticristãos. Além disso, por mais que os maçons digam que a maçonaria não é uma religião, seus rituais são efetivamente rituais esotéricos, cheios de referências ocultistas, e isso é pecado de idolatria. Um aquário muito eficaz para que os maçons pesquem jovens de bom coração é a Ordem Demolay, que, desgraçadamente, tem amplo espaço para agir em muitas de nossas igrejas. Eles promovem ações sociais muito interessantes, e assim ganham a confiança dos meninos e de suas famílias. Por fim, muitos desses jovens acabam se filiando à maçonaria. São Miguel Arcanjo, defendei a igreja dos ataques dos inimigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua Mãe Maria Santíssima. Mãe Maria Santíssima. Amém.